Comissão Organizadora Batassa Esperança Promete Tinanouen Se Continua Lão Comissão Organizadora Batassa Esperança Promete Atividade e Competição Batassa Esperança Se Continua Lão Ia Tinanouen, mas bem se coordena com o Ministério de Educação e Juventude no Desporto Nunebele Realiza Dia Cliutang Comissão Organizadora Batassa Esperança Promete Atividade e Competição Batassa Esperança Se Continua Lão Ia Tinanouen, mas bem se coordena com o Ministério de Educação e Juventude no Desporto Nunebele Realiza Dia Cliutang Domingos Cairo Nudar Comissão Organizadora Batassa Esperança Tinanrião Rua, Ruanulo Recintolo, Ratol e Hirakneba Zeme Ia Estádio Municipal de Lifuim da Laisne Nessa Comissão Organizadora Ami e Esperança Cata Tinanouen Bela Realiza Mas bem, também não joga entre a escola Não tem se coordenação com o Ministério da Educação Espero que a gente saiba o Ministro, o Ministro da Educação Eu peço a gente informa o que a gente vai fazer o plano de hoje O Ministro da Educação e Juventude no Desporto O Ministro da Educação e Juventude no Desporto Eu acho que a gente vai fazer o plano de hoje E a gente vai fazer o plano de hoje O governo apoio Ou a gente vai fazer o apoio O sponsor do Rio Eu vou fazer o dia 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 Se o orçamento é bom Eu vou fazer o dia Eu vou fazer o dia Mas o orçamento é que vai fazer Eu vou fazer a capacidade de financiar No dia Atividade e competição Tasa Esperança Tinan Rijunrua Ruanulú Resintolo Participa com a equipa Escola Ramutuk Salão Núlú Resinem Enquanto jogo competição Equipa Escola Cristal Maksai Campeão Ia em primeiro lugar Retan Premio Hoosan Ramutuk Dólar Americano Rijunrua Segundo lugar Ocupa com a escola secundária Nicolau Lobato Retan Premio Hoosan Ramutuk Dólar Americano Rijun Sanulú Resin Lima Terceiro lugar Ocupa com a escola Colégio Paulo VI Retan Premio Hoosan Ramutuk Dólar Americano Rijun Sanulú Resin Lima No quatro lugar Ocupa com a escola Doze de Novembro Becora Retan Premio Hoosan Ramutuk Dólar Americano Rijun Ida No jogo nera Ciclao Durante Fulang Ida Hobalo Hoa hoa abertura Ia lorun Tolunulu Fulang Agosto Termina Ia lorun Ida Fulang David González Xiemen